Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Shippuden, no último episódio, Goten correu atrás de seu modo sábio dos sapos, e Tordakatsu conseguiu, porém agora ele correrá atrás do oito caudas, se bater a meta de mil likes, a gente traz mais um vídeo da série, então bora pro vídeo, hashtag Vamos Akatsuki Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Shippuden, da Akatsuki, no canal Goten Uou, salve guys, eu sou o Garcia Vale rapaziada, eu sou o Luizão E mano, sejam muito mais que bem-vindos a mais um episódio em todos os canais da Akatsuki E muito bem, lemos e lemos os comentários galera, sobre o tal invasor da Akatsuki aqui E mano, chegamos a conclusão aqui, porque assim, vamos falar a verdade, os inscritos fazem parte da Akatsuki né véi Exatamente véi Então mano, obrigado de coração a todos vocês que comentaram que o Kahn era um cara perigoso, né Kahnzão, e aí mano? É, não vou dizer que perigoso, não vou dizer que perigoso, eu só não tava com vocês, entendeu? Ah, entendi, entendi cara, agora fica aí cara, fica aí preso aqui ao seu lugar, mas, bom, como vocês sabem a gente não é muito de ficar fazendo gracinha A galera vai comentar no nosso vídeo o que fazer com você, e a galera vai no seu canal ver se você tá gravando o vídeo daí, sei lá, mandando informação de alguma forma E fica preso aí na gosma do sapo, beleza? É, eu percebi Olha só, pessoal, o que vocês acham desse cara aí? Velho, eu acho que ele é engraçado O que é isso, Luizão? Calma cara Ah, que isso aí? Luizão, Luizão, a gente acabaria com ele facinho, isso é fato, mas a gente não vai acabar com ele, a gente vai deixar ele preso até a galera comentar o que a gente faz com esse cara, beleza? Até a galera comentar, isso aí, isso é justo E mano, vocês vão comentar aí, enquanto isso, bate mil likes no meu vídeo e no seu, Garcia? Ah, na galera tá apoiando muito, mano, então eu vou pedir pela última vez 500 likes pra fazer mais, cara Então mano, deixa o joinha, deixa no meu, deixa no do Garcia E Luizão, você quer deixar quanto, mano? Cara, eu quero deixar 200, mano, 200 porque a galera tá muito fera, tá apoiando Mano, tá sensacional, né galera? É isso aí, Elisão, é isso aí, cara Acho que todo mundo tá gostando do apoio que a galera tem dado, né? E mano, esse aqui, mano, esse pack vai ser o melhor episódio da série Porque vai ser uma das bestas mais poderosas Vocês conhecem o Hachib, né? Oito caudas do Killer B Exatamente Isso, velho Essa besta vai ser uma besta capturada em grupo Porque ela é a besta mais complicada de todas Vocês sabem que é muito difícil Ele mora lá na vila da nuvem E a gente vai lá toda a Akatsuki Incluindo o Brian, mano Que se ele trazer a Sam errada, ele vai entrar pra Akatsuki de vez É, e fora que tirando a Kurama, eu acho que o Hachib é a mais forte Hachib é a mais forte, cara Tirando a Kurama, o Hachib é o mais forte, oito caudas, né? E não só por causa de ser o Hachib, né? E sim porque a proteção da vila da nuvem é muito complicada de entrar lá, né, velho? Sim, Elisão, toma esse Lariate aqui, ó Ai, meu Deus E galera, antes de tudo, né, cara Vamos ver, Brian, você cumpriu a missão ou não? Cara, cumpri Está aqui Eita, Sam errada Então, Brian, essa vai ser a sua espada da névoa, a Sam errada Elisão, mais da hora que a sua, hein? Caramba, velho, é forte pra caramba E, Brian, já temos a primeira missão pra você Já que você é um membro novo da Akatsuki aí A primeira missão Já que você tem o Byakugan Vai se invadir a vila E, mano, destruir todos os Jonins De elite da vila Enquanto a gente captura a besta Uhum, tranquilo Então, Brian Pode deixar Agora, mano, toma isso aqui pra você Ó Pode vestir o nosso manto da Akatsuki E já comenta Hashtag Akatsuki Se você faz parte da Akatsuki em todos os vídeos Galera, deixa like em todos os vídeos da Akatsuki Cada um vai fazer uma missão diferente Tá todos os canais aí no card E durante a missão Por exemplo, o Garcia Ele vai matar o Raikag, Garcia Beleza, pode deixar comigo O Raikag é o chefe da vila O ninja mais poderoso da vila da nuvem O Garcia vai matar ele O Brian Como eu disse Ele vai derrotar todos os Jonins de elite da vila Sozinho, cara Ou seja, o cara vai ser Vai ser, tipo Mais complicado de vencer Um dos mais complicados vai ser dele E eu e o Luizão Como temos técnicas parecidas O Luizão Vai utilizar todas as técnicas de madeira Pra me ajudar A selar O Oito Caldas Já que ele é a besta mais forte Que tem a solta por aí, né? Exatamente, véi E pra isso, galera A gente precisa de um trabalho em grupo Muito bom, tá ligado, véi? Isso é muito importante, véi Então vamos lá conseguir isso Antes de tudo, galera Eu vou deixar claro pra vocês Que, mano O meu renegante é evoluindo Eu consigo ver pessoas Entre as paredes também, ó Tem vários pontos Dizendo onde tem pessoas Olha, você tá vendo isso? Você tá vendo isso? Eu tô vendo Tem uns pontos brilhando ali E o Khan tá ali no lugar dele, né, cara? É, eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo desse cara aí, véi É, cara Ele aparentemente é um espião Que, bom, toma E ele aqui não dá pra acertar? Não dá, não dá Ah, não dá Não dá entre aspas, né, Khan? Tá ligado, né? Não, ó Parou Tá ligado, né, Khan? A gente consegue Mas, bom, galera Vamos atrás dos nossos negócios Eu vou tirar tudo do chakra dele Pra ele não poder fazer nada, né? Não Ah, você tá zoando É bom, mano Mas, de qualquer forma Essas barreiras aí eu tenho De qualquer forma Essas barreiras aí Ele não consegue usar Nenhum tipo de poder, tá ligado? É, ela tem chakra fixe No máximo O que ele vai poder fazer É dar uma passeada por aqui Só que Como o Khan não tem tanto poder Assim Ele não vai conseguir pegar as bestas De forma alguma, né? Khan Fica preso aí, cara A galera vai comentar O que você tá fazendo Agora Vamos atrás do oito caudas Bora, galera Vamos Eu vou sair daqui, tá? Muito bem Estamos quase chegando Na vila da nuvem Estão prontos? Claro, claro Nossa, cara Todo mundo com espada da Neo Quer dizer, menos eu Tenho a foice do Hidan E, caraca Todo mundo Tirando o Brian Com o modo sábio, velho Porém, o Brian tem também O Byakugan ali Que ajuda ele bastante, né? É É, isso é verdade Antes de começar o vídeo Eu vou dizendo aqui pra vocês Que eu tô com o meu primeiro Hute de invocação Que é o Gama Bunta E vamos ver como é que ele vai funcionar, hein? Sério? Eita É, depois eu vou testar ele No meio da batalha ali Contra o Killer B Recapitulando as missões Mas Brian vence todos os Chunins E Jonin Garcia mata o Raikage E eu e o Luizão Selaremos Bom, no vídeo do Luizão Ele vai utilizar outros Jutes Então, se quiser ver depois do meu Vai lá pra ver as estratégias do Luizão Fechou? Então, mano Uma coisa que eu vou dizer pra vocês Eu vou abrir aqui o meu Naruto C Eu vou aqui em Jutes Porque eu tenho uma técnica Que eu quero utilizar Que é o estilo Raios Ó, ativei ele aqui Quando eu aperto o Z em vocês Eu, eu, olha aqui, ó Como é que eu fico, ó Ó Tá olhando Ele ficou olhando pra você Então, quando eu for batendo o Luizão Eu consigo focar nele direto Então, eu vou usar isso aqui pra mim Que vai ser muito mais bom Vocês já entenderam, né? Exatamente Tá, então vamos direto pra vila E vamos que vamos, galera Caralho Vamos lá, vamos lá Bora lá, bora lá Ó, e lembrando, hein Quando vocês forem pra lá Vocês vençam as suas Façam suas missões Depois, se quiserem vir ajudar a gente A, sei lá, o bicho Pode vir, cara Mas lembre-se Vai ser complicadaço, cara Vai ser complicadaço E, Luizão Oi Mano, eu já tô olhando aqui pra vila Já tô sentindo aqui um pouco do Thiago Dá pra perceber que Aqui tem um Jim Churik mesmo, cara O Killer B vai tá aqui O Killer B e o Jim Churik Noito Caldas Pra quem não sabe, hein Olha, velho Já vamos, já vamos Tem certeza que ele tá aqui? Vamos Ele tá aqui em algum lugar Agora vai vocês fazer suas missões E, Luizão, vambora, cara Bora lá, velho Bora lá Vem cá, Luizão Vem cá, vamos subindo aqui, ó Opa Vem cá Garcia, recomendo você ir lá Pra torre do fundo Vai Caralho, vem pra cá Ah, o Garcia nem tá mais ouvindo a gente, hein Acho que ele foi cumprir a própria missão Ele foi cumprir a própria missão Ou seja, quem quiser ver a dele Vai lá, mano Beleza, já tô subindo, Gotenzão Já tô aqui quase no final da Beleza, Luizão Eu tô subindo aqui também na torre Aqui, subi Beleza Aqui, ótimo Caraca, mano Essa vila é muito louca, velho E ela tem Mano, eu imagino que ela tem muita coisa, né Exatamente Olhando aqui, mano Dá pra ver que Ó, eu acho que o Killer B Ele tá em cima daquela torre ali, cara Aquela torre secundária ali A segunda torre Ó o Brian lutando com os Chunin Caraca Tá, mano Tem um monte de Chunin, velho Vou ajudar ele aqui Vou ajudar ele aqui um pouco Calma aí Beleza, toma Agora eu vou subir ali Calma aí, mano Vou aproveitar e vou subir É nessa torre aqui mesmo Tenho certeza, velho Só que essa torre aqui vai ser complicado de subir, mano Tá, não Eu consigo Eu consigo utilizar meus juts aqui pra subir Ah, beleza Subi Olha só quem tá aqui, Killer B Ele já tá chegando? Eu tô subindo aí Eu vou ter que subir escada por escada Porque eu não vou, Gotenzão Ah, não O cara tem um controle de chakra muito baixo, Elisão Ó Já tão usando estilo raio já Beleza Então eu vou começar a atacar, Elisão Toma Já acertei já Já acertei, infeliz já Vem cá, vem cá Ó, ele dá um baita dano, Elisão Ele é bem forte mesmo, mano Cara, e ele? É porque o Killer B Ele pode expirar menos também De um Jinchurik Do oito caudas, né, cara? Beleza, beleza Vou usar meu negócio pra grudar neles Agora ficou bem mais fácil de lutar, galera Ó Ó Vamos comer um pouquinho de Lame aqui Beleza, pode vir Vem cá, Killer B Ele tem 60 mil de vida, Luiz 60 mil? Cheguei, cheguei, Gotenzão Bora, bora Ativei a força estática aqui Aquele raiozinho Beleza Olha o dano que eu tô usando, Elisão Olha isso, ó Beleza Calma que eu travei até aqui, mano Calma, eu vou ter que usar meu dragão, Gotenzão Pra explorar aqui, João E, Luizão, lembra, cara Lembra que Depois dessa batalha Pode ser que ele do nada se torne O oito caudas Ou seja, tipo, ele libera todo o poder dele Ele caiu lá embaixo, ó Isso, ele caiu lá embaixo Talvez ele volte, cara Não, não voltou Eu vou descer, você fica aí Beleza, eu vou ficar aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Pode vir, pode vir Pode vir? Tranquilo então, mano Bora batalhar Que essa batalha já tá insana Luizão, a galera tem que ficar assistindo Porque depois eu vou ativar Nossa, tem um Tchunin batendo Depois eu vou ativar o... O... A minha... A minha invocação No meio da luta Contra a besta de caudas Então, mano Vai ser muito louco, véi Véi, eu acho que eu... Não, calma Eu acho que não tem muita necessidade ainda não Mas eu ia ativar o modo sábio Eu acho que é melhor deixar Guardar a força Cara, talvez Era bom ativar o modo sábio Depois, cara É, quando já tiver no... Mano, o Brian não tá cuidando Desses Tchunin aqui não Porque eles tão batendo a gente, cara É, véi Tem um tanto aqui Eu acho que a prioridade deles É defender o... O Killer Bio, Goten É, com certeza, cara Com certeza Boa, Luzão Vamos, Luzão, vamos Eu nem vou ativar meu modo Kurama ainda, cara Acho que não tem necessidade Eu também não, véi Você nem tem modo Kurama, cara Tá louco? Não, eu falei por você, tá ligado? É verdade Não tem Luzão Luzão, 12 de vida 12 mil só Calma A gente tava mandando muito bem 12 mil tem muito Tchunin, véi Mas ele tira muita vida minha Isso eu vou admitir pra você, né, cara Ele é forte, véi Ele é forte também Mano, deixa eu pegar esses bolinhos aqui, ó Esses bolinhos aqui ajudam, boa Beleza, vem cá Beleza 8 mil, 8 mil, 8 mil Boa, boa, boa É muito Tchunin, véi É muito bicho, véi Caramba Toma Ela não sei, ela não sei a braba Eu imagino que tenha muitos, né, Goten Muitos Tchunins, véi Sim, cara Tem que ter muitos Tchunin mesmo Porque o Brian tá matando mais lá Pô, tá quase, tá quase, Luzão Tá quase Nossa, aqui embaixo Aqui embaixo tá até difícil de enxergar, cara Olha isso Sim, mano Pronto, pronto Pronto, matei Agora, Luzão Vamos sair correndo Que ele vai aparecer com a bestona, velho Sim, véi Ele vai transformar, mano Vem, vamos subir em cima dessa montanha aqui Que ele vai transformar E aí quando transformar É melhor a gente tá um pouquinho longe Que ele lança Biju Dama Lembra disso Exato, véi E ele é 8 Kauras, cara É 8 Kauras, vai destruir tudo, velho Nossa, mano Calma aí Eu até peguei fogo, mano Eu vou subir pela escadinha aqui mesmo, véi Tô pegando fogo faz tempo Eu vou tentar tirar minha máscara Que agora a luta ficou séria, cara Agora a luta ficou séria Sim, as coisas vão ficar sérias, mano Beleza Vamos lá, vamos lá Mano, eu acho que ele vai nascer o quanto antes Então se a gente ficar É, pronto, Luzão Aí, ó Não falei Nossa senhora, véi Ele tá lá em cima Mano, é muito louco ver isso aí, mano Calma aí Eu vou começar, Luzão Com o estilo, posso? Começa com o estilo então, Goten Hazen e Shuriken nele Vamos ver Toma Nossa, tem que tacar Toma Tentar ele aqui pra baixo, véi Que vai ser melhor pra gente Cara, é, vai ser melhor, mano Eu vou começar a voar aqui pra acertar ele Vai, toma Que vai, vai, que vai Eu tô subindo aqui a escadinha Pra conseguir ver ele melhor Cara, ele vai lançar Biju Dama Você tá ligado Já lançou já Já lançou já Começou Nossa, véi Pior que quando ele tá nesse estágio, mano Ele nem pensa direito, né, Goten É, ele não tem cérebro, cara Se bem que eu acho que ele conseguiu Dominar até bem, né, véi Conseguiu, mano Só que ele tá meio bugado aqui no ar, ó Ó, caramba Vai Tô lançando vários jutos de magma aqui nele Porque eu tenho lava, né Eu tenho estilo lava Exatamente, véi Eu vou tentar subir aí de novo Beleza Enquanto isso eu vou tentar desbugar ele aqui Que eles sempre ficam meio que bugados, né, véi Exatamente Caiu, agora caiu, agora caiu Toma Hazen Shuriken nele Subiu, eu acho, de novo, né Ah, nem precisei subir, então Tá de boa Nossa, quanto tirinho Ele subiu de novo, cara Olha lá Ai, beleza Mano, é muito louco esse negócio do bichão, velho Ele é muito forte, cara Esse ainda aqui é o oito caudas, cara Ele é um dos mais fortes, véi Sim, véi Calma Eu tô tentando subir, beleza Cara, mas ficou de... Nossa, ficou até de noite Olha o tamanho dessa luta, galera Mano, merece muito o seu like Vem cá, vem cá Vou na mão agora Vou na mão porque eu dou mais dano na mão Eu vou ligar a força estática Pra atacar ele Vai que vai, vai que vai Vai que vai Calma aí, calma aí Eu vou fazer o seguinte, ó Calma aí Eles vão, não, só bichudamos aqui, ó Ó, caramba Nossa, vai bugar pra caramba Vai bugar pra caramba Desintegra tudo, cara Desintegra tudo Tem 100k de vida, mano Olha isso Calma aí Beleza Eu vou fazer o seguinte, cara Vou começar a invocação Vou invocar o Gamma Bunta Juntos de invocação, aí Beleza, vai Boa, véi Pronto Só vamos Só vamos, Gamma Bunta Altura também, vamos lá, né Mais ou menos Mas vamos lá, Gamma Bunta É hora de dar dano nesse infeliz, cara Ó Ó o sapo lutando, ó Que louco, mano Vai Nossa, cara Nossa, cara O sapo está lutando mesmo, véi Ele está lutando? Aham O fogo, cara É que sempre quando tem bijudama As coisas bugam Ah, ele matou meu sapo Caramba, ele é muito forte, mano Ele é muito forte, véi Pronto Agora eu estou conseguindo atacar ele Vou pegar um lugar pra atacar ele aqui Vou começar a atacar aqui debaixo mesmo É isso Nossa, ele fica me jogando pra cima, véi Vem cá, vem cá, vem cá Caramba, ele é muito grande, Goten Cheguei Ai, meu Deus Boa, boa, boa Tirei três caras de vida dele, véi Ó Boa Beleza Caramba, ele tem muita vida Boa, estamos tirando muito agora, boa Boa, boa Agora comigo você atacando dá muito dano, véi Agora ele caiu Agora ele caiu Boa, boa, boa Agora que ele caiu, agora vamos Boa, boa, boa Você me deixou com um slow, né Uh, lancei várias bolas elétricas nele Beleza Eu vou deixar ele parado com aquele bagulho das correntes do Zumaki Boa Beleza Deixei, deixei Boa, caraca, isso é muito bom Eu vou aumentar meu chakra aqui, calma aí É N, 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 N Caraca, galera Continua atacando ele, porque eu não quero deixar ele recuperar a vida não, cara É muito Chunin ajudando também, véi É muito Chunin ajudando Mano, é muito Chunin ajudando, mano Olha, olha eles homens ajudando aqui Nossa, cara, relagou Calma, deixa eu ver o que eu vou fazer Eu vou colocar uns, umas lanças de areia Beleza, beleza Enquanto isso eu vou lançar uns anéis de lava nele, porque dá dano isso aqui Beleza Calma aí, toma Bora, tem que ficar de olho na vida, Goten Tem que dar uma olhada na vida Ó, ele tava recuperando Nossa, tô dando muito dano nele Mano, tô dando muito dano nele agora Quanto mais chakra eu tenho, eu dou mais dano, cara Beleza, vai, vai que vai, Goten Vou ficar aqui em cima Vou comer um bolinho de arroz Aí, beleza, comi Beleza Cara, na moral, mano Mete like nesse vídeo Se confia na Katsuki Já comenta a hashtag Katsuki Olha, ele voa muito longe, cara Nossa, bijudama, véi Eu tô jogando meus dragão de madeira, Goten Balançando bolas elétricas aqui nele Toma, toma Vai, dragão Pô, Elisão Beleza, dragão de madeira Além de Friken Tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem Boa, boa Luizão, vou pegar aqui então Um dos outros jutsus do modo sábio Que é o óleo do sapo, tá ligado Vai, que vai Que deixa ele lento E ele faz ele virar um sapo também E eu tô fazendo isso com ele agora Olha lá, olha lá Beleza Caramba, ele tá confusão, mano Ele tá confuso pra caramba, mano Cadê ele? Foi lá pra cima de novo Foi lá pra cima de novo Vamos Nossa, acabou uma chaca No meio do voo, cara Não enferrando um negócio desse Nossa, ele tá tirando tudo a vila, cara Caramba, isso é verdade, véi E os caras tão em peso aqui, Goten Calma aí, eu vou ter que subir lá de novo, cara Porque eu fiquei até Meio lento por causa desses poderes dele, véi Nossa, já ficou de dia, inclusive, mano Nossa, cara Mano, eu posso tentar, mano Mas eu tô subindo aqui, mano Acho bom você subir também Tentar pelo menos Subir um pouco, véi É, porque tá complicado subir, véi Sim, mano, calma aí Beleza, enquanto isso Eu vou tentando derrotar os chunins, mano Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí, sobe aqui, beleza Continua subindo Nossa, que droga, cara Beleza, acho que eu vou conseguir agora Consegui Boa, boa, boa Inclusive, eu tô com a ferramenta pra selar, mano Boa, depois você me entrega a ela Porque isso aí é tudo que eu uso Mac, cara Beleza Mano, eu tô arrebentando ele aqui em cima, véi Você vai saber usar melhor, mano Toma, toma, toma Nossa, cara Já era, mano Já era pra esse amigão 67k de vida, galera Vamos que vamos Já? Static force ativada Agora ele fica até com slow, né Então, ó Mano, eu tirei 2 mil de vida E um ataque dele Cara, eu podia ter usado Dragão de madeira logo pra subir, mano Outra bijudama Outra bijudama Outra bijudama dele Eu não sei se ele caiu agora Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, ó Nossa, tá até bugado, ó Lightning ball, toma Cara, buga demais, mano Nossa, mas é muito louco lutar com esse bicho, mano Beleza, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, seu idiota Eu não vou perder essa luta, cara Tenho certeza disso, mano Não vou desistir Mesmo ele dando bastante dano, véi Calma aí Vou lançar o óleo nele de novo, do sapo Beleza 64 mil de vida Beleza, vem cá Nossa, caramba Ele é muito bolado, mano É forte pra caramba Ó, eu acho que se pá, eu derrubei ele Derrubou? Talvez Ele é meio bugadão, cara Então eu não sei Toma Toma Ó, ó, galera No ar, no ar, no ar, no ar Toma, derrubei Beleza, eu vou ter que arregachar Derrubei, derrubei Tá aqui embaixo, infeliz Tá aqui embaixo, infeliz Agora vai ficar mais fácil de dar dano nele, galera Que, mano É só lançar arraso em filho de quem Que ele cai, velho Que ele cai Vou pegar aqui um ataque de magma Vem cá, vem cá Nossa, ele tá me prendendo Ele tá me prendendo Ai, caramba Mano, ele é muito, muito filha da mãe Calma, a gente vai pegar aqui, ó Toma Bola de lava nele Agora Esses bug me deixam muito bolado, mano Eu não consigo Vem logo, mano Eu tenho que meter no chakra Eu tenho muito chakra Essa aqui é a minha sorte Vamos lançar correntes de selamento nele, galera Corrente de selamento nele Porque essa corrente aqui é muito boa Da Kushina, cara Do Konzumaki todo Porque é o meu clã, né, cara É o meu clã Eu não posso Sim, velho, sim Caraca, mano Olha quanto Chunin ainda tem nessa droga, velho E não para de vir, mano Não para de vir Não para, é porque é uma vida inteira, cara Mas a vida dele tá sendo totalmente destruída Então a gente precisa sear esse bagulho Quando antes Luizão, eu acho que quando ele tinha 20 mil de vidro Eu acho que eu já posso selar ele Será? Cara, 30, 20 mil já tá bom, mano Beleza, beleza Eu acho que já tá Já vai ficar fraco o suficiente Mas, ó Consegui sair aqui, mano Ainda bem, velho Agora sim, velho Beleza, eu tô lançando um rádio de shuriken nele aqui Cara, ele entrou até dentro do bloco aqui, mano Calma aí, calma aí, calma aí Beleza, tô acertando ele Daqui, boa Cadê você? Tô dentro dele, acerta dele Eu não tô vendo nem ele, velho Ele tá aqui fora Ah, ele tá aqui do lado Beleza, beleza Toma, toma, toma Olha a vida dele descendo, cara Olha a vida dele descendo, galera Boa, Gotenzão Boa, Gotenzão Mas lança a jutsu não Vai atacando na mão mesmo Que vai dar mais dano, cara Tranquilo, mano Isso é verdade Nossa, olha a vida dele descendo, cara Já era, Gilkizão Já era, Gilkizão Respeita, Katsuki, cara Não, 40, 40, 40 39, 38 37, vamos lá Vamos embora, bora Vamos embora, bora Boa, 36 Eu vou ativar esse Tatic Force aqui Agora ele tá ferrado Agora, mano, dá haste pra mim Tatic Force, cara Pra você ter ideia Cara, quanto Tchunin, velho Quanto Tchunin Vou comer aqui um bolinho de arroz Pra dar mais dano Voltei a dar dano nele Mano, olha ele 28 27, 26 24, 23 Luizão, traz logo o negócio pra cá Que eu vou celerar ele agora Tá com 20 mil de vida Eu vou deixar ele com 10, vai Ai, tô chegando Beleza, tô aqui, tô aqui Vou deixar ele com 10 mil de vida Beleza Ah, ele me tocou pra cima Ele caiu Nossa, ele me tocou pra cima Beleza Tá bom já Tá bom, eu divido Tá com 13, cara Me dá logo o negócio Me dá logo o negócio Toma, beleza Toma aqui, Otensão Toma aqui pra você Ah, tô te vendo Beleza Beleza, aqui eu vou selar ele Calma aí, beleza Estela Calma aí Ih, vem cá, vem cá Nossa, isso aqui vai ser muito difícil, cara Eu vou ter que usar as correntes nele Calma aí Correntes de selamento Beleza Beleza Agora eu vou ter que acertar isso aqui nele, cara Que vai ser muito complicado Eu tenho uma ideia de que eu não posso selar Nossa, eles vão beijudando pra eu não selar ele Eu tenho uma ideia de que eu não posso selar ele, Lizão Calma aí Opa Como, como? Caramba, ele sumiu Ele foi lá pra cima, melhor Agora ficou mais fácil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, Butem Calma, calma Ai, ai, beleza Cheguei Cheguei, tá com 16 mil Ainda dá pra selar Beleza Calma aí O problema é que é todo bugado, né, velho Calma aí Aqui, caramba, mano Que bicho chato Calma aí Eita, pega Calma Vou ter que dar dano nele Calma aí, vem cá Mano, o bichão é muito chato, velho O bichão realmente é muito chato, mano Calma Vou baixar bastante a vida dele pra poder selar ele mais fácil, mano Beleza, calma Cara, eu não consigo sair do meu lugar, mano Calma, vocês estão na hora da boca, Lizão Cara, isso é muito bugado, velho Beleza Calma Calma Lizão, vou ter que selar da maneira normal, velho Com as correntes Com o negocinho mesmo Vou acabar com toda a vida dele antes de selar ele Vem cá, vem cá Beleza Quer que eu use meu madeira? Mano, fica à vontade, velho Vou ativar aqui minhas correntes E vem, vem, vem Mano, eu vou ter toda a vida dele antes de selar Porque só assim Eu vou chegar então Eu vou chegar então Vem cá, corrente Vem cá, corrente Vem cá Vem cá Boa 3K de vida, galera 3K O bichão já tá caindo pra Akatsuki, pro Big GT, pro Lider E é isso, mano Toma Já era, cara Já era, cara Tô pegando chakra E eu vou te ajudar, Goten Beleza Ele caiu lá embaixo? Caiu 2K Vamos lá, galera Vamos lá Vamos tirar toda essa vida dele 1K 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 400 E você lá Você lá Você lá Cara, foi Foi, mas eu tô bugado Ó Conseguiu? Cara, olha a vila dos malucos, velho Vem, destruída, Goten Velho Caramba Isso foi louco, mano Caramba Vamos ver o seguinte Vamos ali, ó Na sala do Raikage Pra ver se a gente encontra o Garcia, cara Porque eu acho que ele tá lutando com o Raikage até agora, cara Ele seguiu o Raikage enquanto a gente tava lutando Então foi muito útil, velho Depois a galera vai no vídeo dele ver como foi E vai ver a visão do Luizão e do Brian também Porque foram diferentes da minha, né? Então, tipo Vai ver a estratégia que ele usou Vai ver a forma que ele fez, né, Luizão? E no caso, vocês podem ver a minha também E também, Goten Se o Raikage, velho Ele aparece na luta, mano Contra o Killer B também, velho Ferra muito pra gente, tá ligado? Sim, mano O Garcia fez um papel muito importante E eu tô bugadaço, mano Caramba, aqui tem o Raikagezão dele Acho que o Garcia Segurou ele Olha o Garcia aqui Caramba, vamos lá, vamos lá com ele Nossa, ele realmente segurou um Raikage aqui, velho Eu tô vendo o Raikage aqui Boa O Garcia segurou o Raikage Cara, ele Aqui, aqui, aqui Achei o Garcia Aqui, vamos lá com ele Vamos ver, vamos seguindo ele aqui Porque eu acho que ele vai encontrar a gente Deixa eu usar um giro dele Pra ele perceber que eu tô aqui Garçã Garcia Caramba, calma aí Deixa eu sair desse bug Aqui, ó, o Garciazão, ó Que boladão, mano Será que ele tá ouvindo a gente? Eu não sei, mano Vamos ver, vamos ver se ele tá ouvindo a gente, ó Deu um tapa nele aqui, velho Eu tenho E aí, Garcia Vocês conseguiram? Lógico que a gente conseguiu O selo tá em mãos, cara E eu vi lá o Raikage lá que você destruiu, cara Vamos sair daqui Vem cá, vem cá, vem cá É, vamos sair daqui, calma Que esse bom do Brian foi parar, cara Porque provavelmente ele foi Mano, ele segurou muito o Tchunin e o Jonin Eu vi, velho Cara, olha a vida deles Olha a vida deles, Garcia Olha aqui Não, tá Eu vou até soltar mais um Raikage Aqui, rapaz Ah, eu não vou destruir mais nada Eu vi, eu vi a luta lá Eu subi lá depois Pra ver como é que tava E cara, vi que o bichão morreu Ele dropou uma espada pra mim, cara Uma espada de Dori Que é bem forte E ó Você invocou várias cobras, velho E isso que ele salvou, cara Olha quem eu invoquei Olha quem eu invoquei, Garcia Cadê? Eita Caramba Pra lutar com o bichão lá Eu invoquei isso aqui, cara Porém, de qualquer forma Foi complicado vencer ele, tá ligado? Foi complicado vencer, mano Mas tá aqui Gyuki em mãos, galera Gyuki está em mãos É, muito bem, muito bem, cara Mano, vamos voltar pra base E colocar ela na estátua Guilherme Azul Depois a galera vai ver a visão do Garcia Que foi diferente A do Luizão que foi diferente Pra ficar uma das estratégias Como foi do Brian também Vamos lá e bora Muito bem, galera Capturamos mais uma, hein Essa foi difícil, hein, Gutem Entregue a estátua Oito caudas Hachibi Gyuki Pronto, cara Mais um gichurik Que a gente pegou a besta e selou, hein, mano Plano da luta cada vez mais próximo Exatamente Logo, logo a gente já consegue o resto que falta É, então E, mano Eu mal usei o modo sábio Eu utilizei durante a luta Mas foi muito pouco, velho Cara, eu usei um pouquinho, velho Só que eu fiquei sem chakra sábio No meio da luta É, cara Porque, mano Acaba muito rápido Pra quem não sabe O chakra do sábio Mas eu tenho aqui também Os insetos aqui Que me dão chakra do sábio, velho Boa, velho É só comer inseto Só comer inseto Mas, bom, mano Vamos lá ver como é que ele tá, velho Bora lá, bora lá, bora lá Nossa, cara Quero muito ver isso, velho Shukaku Matatabi Isobu Son Goku Kokuo Saiken Shomei E aqui Gyuki, velho Olha ele ali, velho Olha, velho Agora tá faltando só Saiken Kokuo Isobu Não, Isobu já foi Matatabi E Shukaku, velho Cara, e Shukaku Que é o do Akira, mano Ele vai ser o último Porque ele vai ser o mais especial Que a gente vai pegar com certeza Akira, se prepara, mano Com todo o respeito A gente vai trazer aqui O Shukaku Pra fazer o plano Onde a Luida e a Scaldas Vai nascer, cara Vai ter muita coisa louca Então, mano Se prepara que no próximo episódio Eu pretendo fazer algumas evoluções Principalmente no meu modo Kurama Então, cara Vocês querem ver novos modos Kurama Aí eu vou entrar nesse negócio aí, cara Porque, mano Vai ser muito louco E, velho O Brian Eu não sei onde foi parar Mas Acho que ele tá vivo Duvido que ele tenha morrido Pra aqueles Tchunin Que são bem fracos, né, velho É, eu também duvido Então, mano Quando vocês Mano, se vocês quiserem ver A visão do Garcia Vai no canal dele Quer ver a visão do Luizão Que foi totalmente diferente Da minha Já que ele tem juntos Cara, totalmente diferentes Vai na dele Se quiser ver a minha, cara Em que eu selei o bicho mesmo Pode vir também Que vai ser muito louco Então é isso, cara Vocês tem alguma coisa a dizer? Não Véi Não Eu também acho que não, velho Eu só acho que foi uma boa missão A gente fez tudo direitinho Tá ligado, velho Como sempre, cara E a gente conseguiu, velho A Katsuki tá bem Tá fazendo as missões Bem boas mesmo E é isso, mano Comenta a hashtag A Katsuki Porque o bagulho é louco, hein, mano Exatamente A hashtag é a Katsuki Em todos os canais, galera Em todos os canais mesmo E, velho Pode comentar até no canal Dos caras que a Katsuki Mano, a gente vai lutar Até o fim Pra, mano Compre essas missões Que vocês mesmo Fazem pra gente Vocês comentam Muita coisa legal E é isso, mano É nóis Se inscreve no canal É nóis E tchau E fui Tchau